Olá, se você precisa saber por onde começar, preste atenção agora nesse princípio bíblico que vai aparecer na tua tela. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. 1 Pedro 3, 11 A simplicidade da vida consiste em se afastar do mal, fazer o bem e buscar a paz com perseverança. Se você precisa de vários ajustes na sua vida, e meu conselho para você é que você não adie mais a resolução dessas problemáticas. Cada dia que vamos adiando, vamos acumulando mais peso em nossos ombros. Então, por onde começar? A Bíblia nos traz aqui um grande ensinamento. Em primeiro lugar, afaste-se do mal. Logo em seguida, decida fazer um bem. Uma vez que é uma decisão que tem nos acompanhar. Mas, sobretudo, persevere na paz. Refleta sobre isso e mude hoje o que não pode ser adiado para amanhã. Que Deus te abençoe.